Salve galera do YouTube Galera, estamos aqui com o nosso barco aqui Agora pronto para ir para a água, galera A gente vai para a água com essa embarcação agora, galera Estou só mostrando aqui os estrados O estrado da embarcação, galera, agora envernizado Passei uma mão de verniz no estrado todinho aí E agora nós vamos para a água, galera Fazer um teste na embarcação Eu vou tirar esse estrado lá na água Para nós ver o funcionamento da cama de ar Na embarcação, né galera Se a cama de ar funciona mesmo Apesar que eu estou meio assim porque Como eu já falei em outros vídeos Eu repreguei esse barco antes de terminar as bordas Então pode ser que fogou alguma coisa aí E possa entrar água, galera E a gente vai Vamos para a água com a embarcação Olha aí, nosso barco está aqui Show de bola, galera Vamos que vamos Segue para mais vídeos Galera, estamos indo aqui Com barco para a água, galera Olha aí, hoje nós estamos com o auxílio aqui do Nicolas Me ajudando aqui nas Nos vídeos, galera Olha o barco indo para a água Sem estrada para saber se entra água ou não Nossa entrada, galera, é aqui A água fica ali no pé daquele capim ali Quando está cheio Onde o negócio está aí Tem mais ainda, quase 20 metros para a água E nós vamos por aqui Porque por lá não dá para entrar não Está muito mole Aqui nós vamos Encarar aqui esse barro mole aqui Porque senão não entra na represa não Vamos que vamos Vamos que vamos Está chegando Está chegando Eu vou deixar Eu vou pegar o Vou pegar lá A câmera vai pôr na água Galera, aqui é o seguinte Nós está Aqui, olha Aqui onde nós estamos aqui, galera A represa fica cheia aqui, olha Estou várias vezes de vídeo meu aí Eu colocando a embarcação na água Aqui Agora, galera O Nico vai dar uma girada nesse Dar um 360 grau aí Só para vocês terem ideia Da distância da água aqui Onde nós está O barco entra aqui, olha Agora aqui, olha Olha onde a água está, galera Não dá nem para ir lá, por quê? Essa aqui está uma lama Uma lama mole Se entrar aqui dentro Fica até aqui Olha aí Gira mais, Nico, aí 360 aí, bem feito Está vendo, gente? Nós entramos lá com a embarcação lá Porque nós pegamos esse chão aqui Mais duro E ali está mais firme Mas aqui não está fácil A represa está muito baixa Olha a distância da água Se for medir aqui Tem quase 40 metros Show de bola Segue com mais vídeo Aí, galera A hora mais esperada Do nosso Barco na água, galera Olha Já amarrei a Já amarrei aí A carretinha Eita, menino O negócio ficou Um pia Olha, galera Até agora É zero de água Viu, galera Daqui a pouco eu vou Mostrar para vocês aí Como é que está a situação aqui Do barco Não está entrando na água nenhuma Ó Dá para ver aí, Nicolas Vê aí Dá para filmar aí Não dá para filmar Está muito perto Gente, olha lá O barco vai para lá Agora, galera Todo na água, galera Esse barco Ficou com o casco Todo na água Eu passo aqui De frente das câmaras Nossos vídeos, galera É meio improvisado A gente Ó O barco como é que está Casco reto Aí é o seguinte Aí pega peso Viu O barquinho ficou Para aguentar peso Agora nós vamos dar Uma remada nele Vou botar só um estrado Só para mim pisar em cima Para ver se entra água Mas não entra não Até agora Deixa eu tirar o celular Dali para me mostrar aqui Porque aqui é assim A gente gosta de fazer Bem feito E galera Olha Agora eu consegui Arrumar o celular ali O Nicolas está mostrando Aí galera Sem nenhuma água dentro Vou girar o contrário Agora Para nós ver Que o negócio Não entra água E tem uma coisa Eu estava meio assim Porque como eu falei Nos vídeos A gente não costuma Fazer repregamento Antes Olha Zerado de água Não tem água nenhuma Está mostrando bem, Nicolas? Show de bola, gente Agora eu vou dar Uma remada no barco Para nós ver Se o barco anda O barco anda bem Né, velho? Vamos ver como é Que fica esse barco aí A carga Olha galera A gente está aqui Já no barco aqui Remando Outra coisa Não entra água Viu? Ó E aqui nós Rema em pé Viu, gente? O banco O assento está baixo Porque a gente Olha o assento Eu botei o pequenininho Da canoa Porque Não fiz assento Para esse barco ainda O barco Teria que fazer Um assento Para ele Mas não fiz Agora Pensando que tinha No local Não tem Aí a gente está aqui Agora galera Nós estamos com o auxílio De um microfone De distância 25 metros Aí o que acontece? O conteúdo Vai sair mais bacana E aí nós estamos Com o Nicos Dando apoio aí E o barco Está na água Gente Ó E aí Nicos O que você está gostando Da embarcação nova Novo projeto Em 70 para 10 Como é que está aí Aí galera O barco é leve Galera Só que aqui Está ventando hoje A gente não tem ainda Não sabe ainda Do Mas o barquinho Ficou leve Agora eu vou colocar O estrado Para vocês verem Como é que ficou O estrado todo Represa baixa demais O barco Eu pensei que ia entrar água Não Nicos Aí galera Tem umas alguinhas aí Mas é água Que a gente É do Do remo Que caiu aí Ó O barco ficou bom Gente Graças a Deus Muito obrigado Senhor A gente está sempre Agradecendo Sabe por quê? Porque Tudo que a gente faz Graças a Deus Dá certo A embarcação é essa aqui Galera Para você fazer ela Quem está aí construindo Não sabe que não é fácil Porque Nós estamos usando Um material Que não é apropriado Para barco E está dando certo Quando a gente Cria um projeto Assim Num material reciclado É muito bom Porque a gente sabe Que a gente está Contribuindo com a natureza E o barco está aqui Show de bola Eu vou colocar o estrado Para ficar mais bonito Para nós fazer o vídeo Com ele Com o estrado Olha aí galera Com o estrado instalado Aí na embarcação Que a gente não está Querendo pôr água Dentro do barco Mas o barco Ficou beleza Vou dar uma alinhada Aqui Dá até para correr Dentro do barco Viu? Olha Eu na roupa É Aqui aguenta peso Apesar que eu perco 70 quilos Né galera Só que o barco Ficou show de bola Gente Graças a Deus O barquinho Não entra água O barco de quatro bombonas Ele vai ficar Da argola para frente Então é o seguinte O cara vai ter Um barquinho aqui Para duas pessoas Está bom Porque a poupa lá Pode ficar uma pessoa Bem perto A gente vai colocar Nós estamos aqui hoje Com o Nico E a Nicola Eu não tinha falado De Nicola ainda Mas ela está aqui também Nós vamos colocar ela Aqui no barco Para nós Para nós dar uma volta Para ver como é que fica O peso Na embarcação Mas aqui Fica show de bola Viu galera Aí ó E aqui galera Se não tivesse hoje Comigo Não estava horrível Fazer vídeo Porque estava entrando Eu não sei Como é que vai ficar Esse áudio Isso vai ficar bom Mas ó O barco com estrado Uma capacidade De carga imensa E bom demais Gente Eu acho que eu vou Encerrar esse conteúdo Por aqui Viu galera Agradecer a todos vocês Que estão acompanhando Nossos vídeos Tudo em aí galera Desde o início Da embarcação E tenha paciência De assistir nossos vídeos Porque nós fizemos Uns vídeos meio longos Porque o passo a passo Geralmente a gente tem que Fazer um resumo Mas também tem que Tem que explicar um pouco A mais né Então nós Agradeço a todos vocês Que estão fazendo parte Do nosso projeto Quem está chegando agora Gostou do conteúdo Inscreve no canal da gente Dá uma força para nós Compartilha com um amigo E nós estamos aqui O primeiro brasileiro A desenvolver a canoa De bombona no Brasil E barco Antes de mim Não tinha ninguém Falo sempre a mesma coisa Porque Às vezes a pessoa Está assistindo o vídeo hoje Não conhece Não sabe a história Nós estamos há quatro anos Nesse projeto galera Reciclando Para ajudar A natureza O planeta Terra Agradece Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Amém